Oi gente, eu sou o Tulio Rocha Eu gostaria de pedir pra vocês Se inscreverem no canal Doutamires Rocha, ok? Se inscrevam no canal Doutamires mesmo, gente Péssimo Já se inscreveu lá no canal Doutamires? Não? Vai comigo, comigo! Não precisa passar batom Eu já tô gravando Fala Se inscrevam Passou batom? Passou batom? Passei batom O que você vai dizer, então? Se inscrevam no canal Doutamires Vara, Gustavo! Se você começar a gravar Porra, Gustavo, não! Nossa, mano, eu odeio quando ele pega Porque eu tô perto Tô adorando Pode continuar Tá fazendo ensaio sensual, Tomires? Para! Tulio, não grava Não grava, é sério Não posta Esses otários me fizeram vir pro shopping E, mano Tá tudo fechado Tudo Para, Gustavo, para! O quarto café, mostre lá, é grátis, eu quero esse. Você vai beber três cafés só pra pegar o quarto? Não, eu quero quarto café. Qual você pegou? Pestilho. Eu quero o branco, o branco nele. Gente, que coceira é essa, pelo amor de Deus. Coceira? Como é que você fez? Eu cuspi e joguei água na minha perna. Famílias, você prefere assim? Eu ainda não experimentei. Não, tira a mão. Tá lindo o meu cabelo. Tira, não confio. Agora eu estava com sede de fome. PÁ! Vou lá. Os meninos fazem isso, com isso. Você não gosta, também não gosta. Vamos lá, vamos. E pra onde? Vai pro mar? Sabe um pouquinho. Tomando o bulbo, você não sabe? Você ganhou. Eu tinha que bater você. Eu já tenho que jogar o celular. Coitado do Marco, mas eu falei que eu quero ir pro Mar-co. Você é um pouquinho? Por quê? Tomando cubos. Eu te matei, porque gravou no top. Eu achei que ela... Vou procurando alguma coisa pra pegar. Você procurando, cadê alguma coisa pra jogar? Se você que vai espalhar, eu vou ter que catar. Reabri, não vou fazer. Vai, anda logo. Se você jogar o celular, vai quebrar seu celular. Então, eu não vou tocar, eu tô com um sapato. Jovem era assim mesmo? Não, mãe, o ar não. Não, mãe, não desliga o ar. Vou desligar assim, cara. Volta, liga o ar. Não vou ligando. Procurar o caminhão que você caiu. Sei lá a que hora que nós vamos. Nós vamos, então? Vamos. Hoje? Não, mãe, não desliga o ar. Eu vou ligar assim, cara. Volta, liga o ar. Não vou ligando. Volta, a gente liga de novo. Ela falou assim. De novo o ar, do que que adiantou? Fala no cu, anda logo. Não, Gustavo, para mesmo. Não. Ai, vamos logo. Não, Tamir, você se rendeu. Não, Tamir, você se rendeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente zoa e vocês ficam putas, entendeu? A gente só está zoando, sacou? Vocês precisam de humor na vida de vocês Não é de humor Humor Vocês fazem as pessoas de... Vai, senhora! Vai morar o caminhão que você ganha! Tá, tá, tá! Ai, meu Deus! A família está me matando, galera! Ela está parecendo uma cirurgia, né? Sério, mano, a Tamir está fazendo cirurgia aqui no meu cabelo Você está encostando no meu couro cabeludo Você ardeu, eu vou te bater Vocês que perguntam, gente, ela está fazendo isso? É um negócio? Tipo, produtos para deixar um pouco mais liso Faz que eu estou com um pouco de medo, assim Eu estou com... Sério Está achando que vai arder para burro Cala a boca E aí, está tudo bem aí? Você está sentindo alguma coisa? A Tamir está estardando, estardando Ela, aquela mocinha foi inventar de... Alisar o cabelo? Está ardendo, pois! E aí, está ardendo pra caralho O olho, o nariz, tudo Eu não estou conseguindo abrir o olho Está ardendo tudo Olha como tudo está Falou, Marta Isso aqui foi um método árabe Que eu aprendi, morei muito tempo lá Mano, tem que abrir essa porta, caralho Não vai sair Olha o óculos A gente faz isso em um lugar fechado, mano Não estou conseguindo nem respirar direito Está ardendo tudo no nariz Está vendo minha garganta, até Nossa, isso Ela está exagerando Ai, meu caralho Aquela, aquela mocinha foi inventar de... Olha, está cheirando, mano Está ardendo muito Cara, eu sou da Respark Meu cabelo está maravilhoso Está maravilhoso Uma cebolinha, mano Uma metlalhadora de melda Gente, agora eu tenho um salão, entendeu? Eu sou cabeleireira Eu sou da Respark E eu alisei o cabelo do Gustavo Ele vai lavar e a gente vai ver como que ficou, sabe? Já estou gravando Gente, olha como ficou lindo o cabelo dele, entendeu? Ah, mas está ardendo para a bunda, mano Quem precisar alisar o cabelo Pera aí, quem precisar Está ótimo Ela está lisinha Também ele fez Fui eu Mano, eu falei para a Paloma que se ela deixasse a janela aberta ia entrar pernilongo E ela ficou falando que não ia entrar Caralho, mano Você é impossível de burra Muito burra, mano Fala sério Fala sério, você está se achando, não é? Porque agora você está com o cabelo liso Tá sim Olha o jeito que você Eu sou a nova dançarina do tchau Tá minha indignação aqui para vocês Cheguei em São Paulo A casa, uma zona Dona Márcia, Tamires, Paloma e Túlio Vocês são uns inúteis Ficou no meu quarto Tava uma bagunça do cacete De coisa jogada no chão E coberta E colchão Puta que pariu, mano Túlio tem coisa espalhada pela casa toda Joguei tudo no quarto dele Ele vai chegar aqui e tem um monte de coisa em cima da cama dele A minha irmã esqueceu roupa Fui jogando em cima da cama da minha mãe É assim que se faz Invegem Olha a minha praia Que legal esse tempo de São Paulo Maravilhoso Tem almoço O que eu vou fazer? Vou ter que ir lá no shopping almoçar Olha a minha cara de sono, mano Eu não vou nem tomar banho Eu vou lá assim mesmo Só vou lá comer e já era Pergunta Ah, Gustavo Por que você já foi embora do Rio E deixou sua família lá? Porque eu viajo amanhã Pra outro lugar Ok? Vou lá Vou comer Vou comprar gilete Pra tirar essa barba Vou trabalhar Trabalhar Super Nossa, Gustavo do céu Pra que discutir nas minhas fotos, gente? Deixa eu postar minha foto em paz, sabe? Pra que discutir, xingar? Tá tudo bem, tá? Não precisa disso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau